E a partir de hoje, mais um grupo começa a receber o auxílio emergencial. São novos aprovados e trabalhadores que entraram com recurso depois de ter o pedido suspenso. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. O calendário de pagamentos do auxílio emergencial começa hoje para os nascidos entre janeiro e maio. Desse grupo fazem parte 483 mil pessoas. Nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, recebem os nascidos em junho. E do dia 12 ao dia 26 de agosto, recebem o restante dos beneficiários de acordo com o mês do aniversário. Até agora, o governo já liberou 146 bilhões de reais distribuídos para mais de 65 milhões de brasileiros. Para quem quiser saber mais detalhes sobre o auxílio emergencial e acompanhar o calendário de pagamento, é só entrar no aplicativo do auxílio emergencial, app Caixa, ou entrar no site do auxílio, no endereço auxilio.caixa.gov.br. Voltamos com você, Renata.